Música Música E faz, e faz o coraçãozinho E faz o coraçãozinho Levando a mão pro alto E faz o coraçãozinho Levando a mão pro alto E faz o coraçãozinho As mãos, as mãos, as mãos Tão demais, tão demais Essa aqui eu que lancei E venci Levantando a mão pro alto E olhando para o Didi As preparadas, abusadas As bandidas e as anjinhas Poderosas, as aperturas Capetinhas, negoxadas Levantando a mão Levantando a mão pro alto E faz o coraçãozinho E faz, e faz o coraçãozinho Música E faz, e faz o coraçãozinho Levantando a mão pro alto E faz o coraçãozinho Levantando a mão pro alto E faz o coraçãozinho As mãos, as mãos, as mãos Tão demais, tão, tão demais Essa aqui eu que lancei Que lancei Levantando a mão pro alto E olhando a mão pro alto E olhando para o Didi E olhando para o Didi Essa aqui eu que lancei As preparadas, abusadas As bandidas e as anjinhas E olhando para o Além dos Anjinhas As presenciais As aberturas E olhando para o Didi E olhando para o Edi E olhando para o Didi E olhando para o Hilero E olhando para o Didi E olhando para o Didi E novamente, a esperança E olhando para o Didi E olhando para o Didi A pretinha tá de tá, foi ela tá de tá, foi ela tá de tá Da pretinha ou da pan, doidinha pra tudo, doidinha pra tudo Eita, porra! E aí, manelinha? E aí, manelinha? Diz aí, como é que tu tá? Daan, doidinha pra tanto, doidinha pra tudo, doidinha pra tudo E aí, Lourinha, toda rosadinha Eu não dou ideia torta, só dou ideia reta Se tudo der certo, se tudo der certo